Oi, eu sou o Mark, jogador de Pokémon GO e quando lançou o Pokémon GO, eu já fui direto baixar o jogo e jogar empolgado, muito empolgado. E assim que comecei a jogar, já foi diferente, pois os pokémons iniciais eram o Zubat. Eu achei estranho isso, aí criei outra conta e só tinha o Zubat, não parava de aparecer, só os três pokémons eram o Zubat. Capturei o meu primeiro Zubat e nisso eu fiquei muito feliz, meu primeiro pokémon restou na Pokédex, super feliz, né? Aí eu fui pelas ruas achar pra ver se tinha novos pokémons, pra encontrar novos, porque na minha área só aparecia o Zubat. Aí só aparecia o Zubat, eu só tinha que capturar ele em todos os lugares que eu fosse. Aí eu fui pra casa, depois de muitos dias saindo, 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 só aparecia o Zubat, eu fui pra casa e dormi e... E aí eu comecei a ter pesadelos com o Zubat. E onde quer que eu fosse, o Zubat estava lá. Quando eu estava num banheiro, ele estava lá. Achou que eu estava brincando? Quando eu estava vendo TV, ele estava lá. Até mesmo quando eu estava sonhando, ele estava lá. E está livre. Tá arquivado. Que? Que que eu te falei, cara? Achou que eu estava brincando? Até mesmo quando eu estava soltando um barro, ele aparece. Eu não aguento mais. Mas... Mas com tudo isso, encontrei o Golbate. E ele me deu um poder sobrenatural. Ele me... Ele me transformou. Transformou. No... No... Batman. E é isso, acabou. Se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo, mano. Compartilha na moral. É isso aí, vê os vídeos anteriores. Eu não sei cantar. E nem o patati sabe, mas eu vou improvisar. É isso, é isso. Dá um like nesse vídeo. Dá um like, compartilha e se inscreve no canal. Ah, não. Não, canal. Não. Meus vídeos anteriores estarão aí na tela. Ou se quiser, clique no canal. Não. Não.